Música Fala galera, tudo tranquilo? Sinistro na área? Continuando com o game The Witcher 3 Wild Hunt E vídeo de exploração, daquele jeito, demoradinho Pra quem gosta, eu vou explorar esses 3 cantos aqui A última vez eu tentei explorar aqui essa área, tinha um que parecia um dragão, não sei E vamos ver se dessa vez a gente consegue, eu não sei o nível dele, não vi Tinha umas arpias ali também que atrapalhou um pouco E agora vamos ver se a gente consegue chegar lá e ver qual é que é Mas primeiro vamos tentar esses aqui Então, pegar esse caminho pro norte Beleza, vou passar na frente do curandeiro E aqui eu vou ter que vir pra esquerda Então beleza Aquele jeito então Vídeo de exploração como eu disse Vai ser demoradinho Então Puxa uma cadeira Senta no chão E Vambora The Witcher 3 Wild Hunt Opa Nossa senhora hein O cavalo foi direto aqui Bem lento agora Bem lento agora Aê Vai Mantenha nesse tadinho aí pô Warg A musiquinha A musiquinha de combate Mas já apagou também Tinha uma casinha ali hein Pô, tem uma torre aqui velho Deve ter bandido aqui Alguma coisa do gênero Opa Não sei mais Tem uma porrada de monstro aqui Onde que eu tô Eu tô aqui Vamos explorar Vídeo de exploração Só podia ser isso né velho Exploração Não sei se é uma boa ideia né Mas Ih lobo Nem vem Oi Passou um cometa ali Que susto Eu achei que tinha um Vamos subir aqui Sobe Tem uma parada ali velho Vamos ver se ele Ó Deu um enrolamento Tropeçou e caiu de boca No chão Que aquilo ali É um viado Onde que a gente entra Nessa bagaça Aparentemente não tem nada Aqui Tem uma outra Entrada Ele não sobe Aqui não né Ela quer dar uma de Assassin's Creed Já né Aparentemente Cara Não Não dá pra entrar Aparentemente Tem aquela janela Então Se não dá pra Ou tem uma entrada Subterrânea né Sei lá Bom Se não dá pra entrar Se não dá pra entrar Ou não dá pra entrar Agora Ou Cavalo Só anta Ou vou poder entrar Mais tarde né Cabeça do grifo Tá ali Então Vamos lá Vamos seguir aqui O nosso Caminho Deixa eu ver se eu tô indo Do lado certo É Eu podia ter ido Pela Pela estrada né Vou ter sempre A minha esquerda Aí Olha os lobos Vai cavalo Não para não Olha isso Não para Uia Barrancão Precisei matar Beleza Pra cá Caraca Sempre Para a minha esquerda Para a minha esquerda Tem uns maluco Que morto É lógico Que a gente vai dar Uma olhada Porra Que barulho Foi esse Achou uma espada Vamos ver É pior Que a minha Para variar Olha a arpia Velho Olha as arpia Caraca E tem uma porrada Hein velho Olha E estão vindo Cada vez mais Para cá Nem ser Nem ser O level Delas Sempre Para a minha Esquerda Opa Chegamos Wtf Vlho Salvar Eu não sei Que porra De bicho É aquele Ali Mas isso aqui Parece ser O Esconderijo Dele E ele Tá vindo Aqui É um Wyverning Pula Pula Para o lado Fudeu Eu não vou Conseguir Matar Ele Cadê Escudo Eu vou Tentar O Wyverning Mas Tá dando Muito Efeito Minha Espada Espada De Pra Nossa Já Tomei Uma Dentada Vamos Tentar Aqui A Ard Nossa Tomei Uma Puta Merda Errei Ah Era Muito E Uns Equipamento Melhor Pra você Não ter Tanta Dificuldade Assim Com Os Inimigos Ele já Levantou Ele já Vambora Vambora Carpeado Faz rápido Faz rápido Mesmo Deixa eu ver Aqui Tem E E E os Dois São Nessa Nessa Parte Que Não Vai Dar Não Lamento Devagar Agora Vamos pra Cá Ah E ali É onde Tá As Arpia Velho Vamos Vamos ver Essas Arpia Qual é Que É Level 7 Pelo Menos Acerta a Outra Cadê a Outra E aí E aí E aí E aí As arpias são Um pouco mais Fáceis Não Eu tô achando que se eu entrar Aqui O negócio vai ficar Feio pro meu lado, mas Se for Nós vamos pra cima Salvar aqui o joguinho Eu não quero ter que voltar aqui Tudo de novo, né E aqui não dá pra entrar Beleza, vamos Vamos ver se a gente consegue dar a volta Eia Cabalinho Descer Descer Se o carpeado for, né Se ele não for Vamos carpeado Vai, pangaré Desce, filho Você consegue, eu tô ligado What the fuck What the fuck Eu ouvi Tô ouvindo O barulho aqui, mas Não tô vendo, não Vamos Vamos nessa Pô, tomando Esse cavalo é meio Songo-mongo, né Ai, 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 ai Salvar Eu acho que ele vai ser Level alto Basilisco Olha Motherfucker Toma essa Ota, meu cavalo já me derrubou Buguei Parece uma Cocatriz Olha Cuspiu um bagulho em mim Ih, eu tô sem Pula pro lado Pula pro lado Aí, bateu a cara na Pedra Nossa Ainda bem que eu usei meu escudo, hein Pula pro lado Pula pro lado Pula pro lado Level 14 Você é level 7 Deixa meu cavalo em paz, hein Ih, envenenamento eu tomei Vem Nossa Você não bateu nada Caramba Nossa senhora Sai 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 Vou morrer de novo Ai Ai Vai Oi Vamos lá. Nossa senhora, um peido eu morro. Ué, falei? Basta só o efeito do envenenamento. É, não dá pra enfrentar ainda esses bichinhos aqui não. Acho que eu já tô muito longe da área do meu nível, então o negócio vai ser subir um pouco aí de level, pegar uns equipamentos melhor, ir atrás de item, né, pra fazer um equipamento melhor. E depois, continuar com essas explorações aí. O negócio vai ser meio tenso. Eu vou fazer, então, essa parada. Vou ir atrás das missões pra fazer e ir indo de uma em uma e... E lá na frente a gente continua com explorações. Vamos fazer essa daqui, ó. Missões secundárias. Vamos derrotar primeiro o ferreiro. Se for aqui nessa área. Se for nessa área, beleza. Se não, a gente deixa também. Tem outros... Aqui, ó. Pra derrotar o ferreiro. Tem outros lugares também que eu posso pegar missões secundárias. Então... Daquele jeito. Onde que é o outro? Um ali, dois... Cadê o terceiro? Tem que enfrentar três... Três caras. Um aqui. Um aqui em ramo negro. O outro aqui na estalagem. Então, vamos primeiro nessa estalagem. A gente já tá do lado, depois a gente volta. A gente já passa aqui, enfrenta esse, pega já as missões. E depois volta aqui pra ramo negro pra fazer o último. Fechou. Deixa eu só tirar essa marca... Do mapa. Pode esquecer. Não vou enfrentar ele agora, não. Vou enfrentar ele só. Tem um cavalo morto aqui, velho. Que dó. Enfrentar ele só... Lá na frente. Tem uns cães aqui. Vamos pelo meio do mato pra... Cortar um pouco de caminho. Olha que louco aqui, velho. É louco nada, velho. Opa! Tem alguma coisa... É, não tem nada. Achei que ia ter algum... Nossa, o cenário tá muito louco, velho. Tá muito bem feito. Olha, parou de correr por quê? Fazer tem um só... Tchau, tchau. Ó, tô numa tocha aqui, né? Só bugou um pouco, só, né? Olha a carroça, né? Eu ia falar carruagem Nossa, deu uma... Deu uma tristeza agora nessa falta de renderização, hein? Então vamos trocar ideia com o maluco aqui Ó, tem um cartaz da mulher que a gente tá atrás Da esposa ou filha do varão sanguinário Vamos ver como que funciona... Opa Como que funciona essa parada aí de... De luta, né? Mano a mano O que foi, eu quero... Eu quero entrar na briga O perreiro é o campeão da vila A cabeça dele ficaria linda Na sua parede, Forasteiro Aí, agora foi Me parece que você sabe dar uns belos socos Perfeito pro nosso torneio Chance de descer o cacete em os caipiras E faturar uma grana só por diversão Topa? Topo Já vamos meter o preço lá em cima 70 pila Tô pronto pra lutar Ô, galera Preste atenção Galera As apostas na próxima briga vão começar a qualquer momento O bruxo vai lutar contra o ferreiro Que vai martelar a cara dele como se fosse barra de ferro quente Será? Vamos, chegue mais perto Vamos, vamos Já? Já? Gostei no canto ali Nada mal Talvez eu ainda te transforme em um campeão Se quiser ser um campeão em Velen Ainda terá que derrotar dois aniversários Jonah de Ramo Negro E um pescador de Linden Valley Os moradores locais o chamam de Papa Peixe Papa Peixe Morou, irmão 140 pila Comprar comida? Deixa eu ver Eu acho que eu não devo ter muita comida aqui Ah, tenho carne, pão Uma maçã E 16 galinha Vamos Vem a vender minhas caixas Cuidado que eu acredito Para as quais ele levou as pontas de folha Ouvi dizer que algum lagarto construiu um ninho lá Eu não iria lá embaixo nem se me pagasse O Mikkel não é idiota Será que ele achou um jeito de ganhar uma grana? Um réptil renderia uma bolsa inteira de moedas Opa, do que vocês estão falando? Falou em dinheiro Melhor do dia No que você está pensando? Bom dia Boa Esse cara não vai falar nem pra mim Beleza, vamos pro próximo então Deixa eu ver Onde que é o bagulho Posso dar a volta aqui Vou fazer o seguinte Eu vou vir por aqui Vou vir por aqui Já vou descobrir Essa fita aqui Esses três E vou Pra cidade Já vi uns Afogadores ali Vamos ganhar um pouquinho de XP Porque a gente está precisando Puta merda O cavalo não vai aqui Não Outro lado Fio Puta merda Esse cavalo está muito Cusão Esse cavalo está mó bunda mole Vai, velho Deixa eu ver se eu estou no caminho certo É, pra minha direita Vai, vai É, vai, vai E vai Boa É, vai Ai, vai Derrote o papa peixe. É por aqui. Não é que tem um... Uma interrogação? Eu acho que não passei ainda não, né? Não, beleza. Tem uma pequena vila. Ih, já tô até vendo que tem uns bandidos ali. E aí, cavalinho. Agora que eu vi que o cara é level 16, velho. Ih, tem uns... Isso, cavalo. Eu tô brigando aqui. Ele trava no... Traficante de escravos. Toma essa. Eu quero esse aqui, ó. Todo mundo level alto, velho. Nossa, eu tomei uma flechada no... Tem que matar os arqueiros, cara. Os arqueiros que é... Porra, velho. Ele vai mudando de lado na hora que você menos quer. Olha lá. Olha lá. Oh, meu Deus. Aí ele passa por um, aí ele erra. Vai ter que passar pelo outro. É esse aqui mesmo. É esse aqui mesmo. Vamos lá, ó. Esse aqui, ó. De escudinho. Lá, ó. Ih, o cara tá preparando uma flecha, ó. Porra, velho. Isso, cavalo. Trava aí mesmo. Isso, cavalo. Não posso esquecer de ir sempre comendo. Alguma coisa. Vai, vai, cavalo. Já era esse aqui. Ó, o cara tá com uma besta armada ali. Caraca, que luta... Demorada. Não, não muda. Não muda. Mais um. Só que ele tá ali no acampamento. Ele não vai... Ai, 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 ai. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Achei que ele não ia vir. Vai, cavalo. Vai, cavalo. Sai que tá aí, cavalo. Ô, meu Deus. Puta merda. Saiu e voltou pro mesmo lugar. Isso. Trava aí mesmo que... Que é excelente pra gente brigar. Lado esquerdo. Aí, lado... Sempre do lado do... Olha lá. Sempre do lado que tá aberto. Aí, garoto. Pláu. Toma essa. Isso. Trava na cerca, cavalo. Que a gente adora. Pláu. Pimba. Isso. Trava de novo. Desertor Nilfgaardiano. Toma essa. Pode deixar de ser besta. Defendeu, mas tomou. Ih, tá ali em costas. Toma essa. Agora, vamos só... Pegar os espólios. Uma coisa que eu tô esquecendo de fazer é olhar o que eu tô pegando também. Porque, às vezes, tem uma chave ou alguma coisa do gênero. E eu não me ligo. Geralmente, tá sempre no líder. Agora, vamos... Pegar todas as coisas dos caras. Beleza. Já que eu matei eles... Vamos dar aquela salvada básica. Porque foi uma luta meio difícil. Eu ia extinguir aqui, mas é um... Tipo, um templo, né? Um... O que que tem aqui? Uns barracos. Vamos entrar aqui nessa casinha aqui. Foi de casa. Tem ninguém em casa. Tem prato. Quem não gosta de um prato? Carne apodrecida. Ô, meu Deus. Isso é a maior mania de... Cerveja. Cerveja. Tem uma gaiola ali. Ele tá aqui dentro. Tá aqui dentro, o cara da gaiola. Ah, é um... Um armeiro? Vou pôr uma carta. Carta não enviada. Vamos ver a primeira carta. Carta não enviada. Carta não enviada. Aqui. Para o grande e honorável sargento Cari Varletin, o escudeiro. Você me pediu, meu caro senhor, para avaliar quantos rapazes eu poderia angariar para trabalhar para a glória do império. Então, aqui está a minha avaliação. Primeiro, sua magnificência tem que saber que eu posso preparar alguns caipiras e de arginas quando quiser. Mas eles seriam de segunda classe, velhotes e molengas basicamente. Mas se sua excelência acredita poder usar essa escória, enviem um mensageiro e dentro de uma semana terá um transporte cheio deles, amarrados como coelhos. Também fiquei sabendo de alguns soldados que deixaram o serviço do barão após ele ter bebido demais certa noite e enfiado um ferro quente nos olhos de um deles. Eles armaram dois acampamentos, um próximo ao castelo, outro próximo à borda sul de Velen. E como imagino que sua fabulosidade tenha imaginado, eles querem ganhar dinheiro fácil. Então, e o senhor mais reverenciado puder nos enviar algumas coroas como depósito? Ora, trabalharemos mais rápido e enviaremos as damas mais lindas e os rapazes mais duros de toda Velen. Talvez de todo o norte, 100, 200, tanto quanto o grande sargento quiser. Seu humilde servo, Delegor. Safado, pilantra, traficante de pessoas. Vamos ver, pegamos um monte de espadas aqui. Também tudo espada vagabunda, né? Tem uma espadinha boa pra nós. Então vamos soltar o mano aqui. Valeu, bruxo. Você tem que dar um pulo em Mulberrydale. Me ver na forja. Vou te dar alguma coisa só pra te agradecer. Mulberrydale. Demorou, mano. Mulberrydale. Valeu, bruxo. Você tem que dar um pulo em Mulberrydale. Me ver na forja. Vou te dar alguma coisa só pra te agradecer. O cara tinha uma maçã, o cara morto. Pensou, velho? Eu deixo o cara sair, ele vai lá e me tranca. Sacanagem. Tá, pelo visto não tem nada aqui. É só livrar mesmo esse mano aí. Então vamos continuar aqui. Chega de comer carpeada. Carpeada. Acho que é por isso que carpeada é molenga, né, velho? Ele só come, velho. Só parar em algum canto o bicho já quer comer já, velho. Pô. Ih, é uma ponte. Parece que tem uns soldados ali. Vamos salvar. Mas não parece ser soldado dos... Se for bandido, eu vou sentar o aço, hein, velho? Pode passar? Vou passar. Nossa, olha isso. Nossa, velho. Olha isso. Tô passando, hein. Fica de boa. Olha os caras pescando aqui. Nossa. Tá bem... Bugadinho, né, essa birosca. Cadê? Pra que lado que é? Ah, tinha um aqui pra minha direita e tem um pra minha esquerda. Vamos primeiro pra direita aqui. Carpeado. Parece que tá marcando que tem um barquinho aqui, ó. Aí. A gente desce aqui. Amarra o carpeado aqui no... No toco. E... Tomar o leme, hein. A gente já sabe navegar. Nossa, esse anel já saiu batendo, já. Mas tem um... Tem uma parada aqui, ó. Só que tem também umas criaturas. Ó, tem Drowner aqui. Ai, tá vindo mais. Eles tão só cercando. Eles podiam sair daí, né. Ai, apertei no botão errado, velho. Ai, 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 ai. Não me pega, não. Não me acerta, não. Puta, eu preciso da chave. Achei a chave já. Sai. Sai. Vai, 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 vai. Nossa senhora, onde que eu... Isso, trava no cais, garoto. Pronto, peguei o tesouro que tava lá embaixo. Peguei espada, nem vi direito o que que tinha. Com o afogador no meu encalço, nem dá pra ver direito. Peguei uma calça aqui, ó. Um pouquinho melhor que a minha. Mais feinha também. Uma espada, um pouquinho pior. Aí ela tem três... E é de prata, hein, velho. E ela tem três... Três espaços pra rua, né. Interessante. Vamos ver aqui. Temos carne, bagulho, bababá. Beleza, nada demais. Aqui, o que que a gente pegou? Só água, maçã e... Tipo, um vinho. Beleza. Opa. Vamos lá, então, agora pra... Essa parte aqui, ó. É só pegar... O caminho... Pela estrada. Vai ter alguma coisa... Numa casinha ali, querido. Pelo que parece. Tem uma vilazinha pra lá. É ali em cima. Seja lá o que for. É ali. Tem parece que uns bandidos ali. Não é, coleguinha. Arranca as bolas dele. Tô aqui, ó. Ó o outro com arco. Vai. O cara com... Já era. Lá, ó. Vamos ver. De igual pra igual. Ou quase. Toma, é um fatality. Minhas... Cabeças... Rolando. Eu sempre aperto as barras de espaço pra subir. Tem um maluquinho morto aqui. Um soldado. Dá pra acender? Manuscrito. Estrela dançante. Vamos ver esse estrela dançante. Qual é que é? Pegamos uma espada. Pior que a minha. Estrela dançante. Deve ser alquimia, né? Estrela dançante. Essa parada aqui. Destrói ninho de monstros. Beleza. Vamos ver se eu queria descer no estilo... Os caras tão fazendo um grude aqui, ó. Não quero nem saber o que que tinha aqui dentro, velho. Não tem mais nenhum baú. É só esse aí mesmo. Tá ligado que às vezes, né? Tem uns escondidos aqui, né? Esses caras aí. Beleza. Então, fechou. Já fizemos dois. Vamos pra cidade. E vamos lutar com o... Papa Peixe. Se tiver algumas missõezinhas secundárias pra gente também... Melhor ainda. Tem um ferreiro. Depois a gente vem aí. Puta, pior que é na beira do... Sai, moleque. Meus músculos. Só tem meus pirralhos colherem cogumelos ontem. Na floresta. Sozinhos. Sabe como é? Eu tinha bocas demais pra alimentar. Putz. Agora saiu. A outra tava trocando em ideia com a amiga ali. Falou que ele mandou os filhos dela procurar... Cogumelos na floresta. Aí a outra falou. Ah, você mandou eles sozinhos. Aí ela falou assim. É. Você sabe como é que é, né? Boca demais pra alimentar, né? É igual a história da... Da Gritka. Que o pai mandou... Ela aí pegar doces ali na trilha, né? Turfa para queimar e esfregar. Turfa de boa qualidade à venda. Boa para queimar como combustível ou dar pra sua cara metade. Pra que ela esfregue no rosto e fique com a pele macia como de uma princesa. Vestilência. Maligna devoradora de batatas. Cuidado com... Cuidado, bom povo. Pois uma maldita vestilência está devorando nossas batatas. Não são os besouros, mas algo diferente. Algo tipo... Algum tipo de peste que deixa as folhas negras. Logo, pode vir as folhas assim. Arranque e queime elas. Ou perderemos toda a colheita. Cadê? Trufa pra queimar. É. Um conselho de herbalista. Nobre povo. Se a fome bater de tal forma que não consiga pensar em outra coisa, arranque folhas de menta e mastigue. E másquias. Sugando os olhos dela, irá entorpecer a dor e te manter até a próxima refeição. Diadri. Adendo dizem que pinga funciona também. Zed. É, realmente pinga. Contrato, monstro no cemitério. Pessoas de Lindenvale e arredores. Se pensam em vagar pelo cemitério, desistam dessa ideia imediatamente. Pois algo maligno tomou conta dele. Cavando túmulos e causando danos. E ultimamente se alimentando de quem entra ali. E até raptou o garoto do moinho. Então, se você tem um pouco de sensatez, fique longe de lá. E se você tem coragem e habilidade, mate um monstro para nós. Seu esforço será recompensado. Demorou. Contrato sobre sabe-se lá o que. Bom povo. Caminhando pelo bosque recentemente eu vi rastros estranhos e não pude de jeito nenhum descobrir o que deixou eles. Mesmo tendo experiência em caça, vocês me conhecem. Eu não sou de me alarmar. Mas não posso evitar de perceber que são um mau sinal e todos devem ficar atentos. E se alguém vir algo ou achar que pode identificar os rastros, venha me ver. Há uma recompensa. Caçador de Lindenvale. Monstro em minha mansão. Bom povo. Minha fazenda ancestral, propriedade de Reardon, está infestada de monstros. A casa principal e todos os arredores foram ocupados. Me deixando terrivelmente amedrontado para sequer espiar lá. Quem diria morar. A mansão é tudo que tenho sobrando para me alegrar nesta vida. Então peço por misericórdia. Quem puder ser caridoso e ajudar uma velha mulher em necessidade, venha me ver. E em troca você terá minha eterna gratidão. Dolores Herdon. Beleza, pegamos várias missões aqui. O meu cavalo já vai entrando no meio. Meu cavalo quer lutar, filho. Se liga. O cavalo é foda, velho. Olha lá, foi no meio da galera. Vamos lá. Vou lutar com o maluco, hein. Geralt. E sim. Geralt. Então vá botar o nome na lista, meu sapa. Demorou, irmão. Estou pronto. Vamos apostar 70 pila aqui. Estou pronto. Vamos lutar. Povo de bem. Finalmente, Papa Peixe encontrou um inimigo à altura. Aqui e agora, no campo da honra, ele enfrentará ninguém menos que Geralt de Rivia. O... Martelo. Martelo. Não era lobo branco? E aí? Nossa, esse bichinho feio. Um minuto antes da luta, mestre. Por favor. Um minuto? Ah, ele vai trapacear. Vou cortar sua força sem embrumação. O que sou eu comparado a você? Só não quero morrer. Os riachos andam tudo vazio. Não tem peixe pra eu comer. E eles vão dar um saco de farinha pra quem ganhar. Tem dó de mim. Perde de propósito. Perde de propósito. Ixi, agora eu posso ser bonzinho e perder ou ele tá me embromando. Nem pensar, mano, que eu vou te arrebentar. Não vou perder de propósito. Se quiser ganhar, vai ter que me derrotar. Toma essa. Olha, já chegou no... Olha, velho. Eu não posso esquivar nada? Opa, opa. Opa, opa. A gente devia ter imaginado. O Bruxo pisgou o Papa Peixe e meteu porrada na matraca dele. Quase esperei de alegria de ver a cara nova que ele ganhou. Ainda falta o Jonah. Poderá organizar um duelo com ele ainda se quiser. Ele mudou de... Mudou de... Papa Peixe. O que você quer? Pega o dinheiro e vai comprar comida. Eu tinha que ganhar, mas não quero que sua família passe fome. Tome. Fique com esta bolsa. Isso. Nossa. Obrigado, mestre. Tá vendo? Eu fui bonzinho, afinal das contas. Acho que estou com sarna. Tá com sarna. Olha o outro. Eu vou vender algumas coisas minhas. Vamos lá no ferreiro, né? Não tem... Um armeiro aqui, não, né? Vamos lá no ferreiro, então. No armeiro, quer dizer... Cachorro! É, essas duas estão trocando ideia. Olha, agora ela está com o neném, velho. Olha aí, moleque. Você dominou uma arte? Assim a fome passa longe. O gelo cobriu sua armadura. Como o inferno faz com o vidro da janela. Seus olhos estavam vermelhos. Que nem as braças de uma cordeira. Ele chegou perto de mim. Bem lento agora. Vamos usar aqui o... A roda e a mesa dele, né? Para dar uma... Ferreiro. Armas confiáveis de todos os tipos. Espadas de aço e massas fortes para os homens. Soqueiras gravadas para as moças. Você é um mestre de tesão em armas? Você consegue criar armas de qualidade, mestre? Quem você pensa que eu sou? Rattori? Rattori? O mestre artesão de novo grade. Ora, todo mundo já ouviu falar dele. Dizem que ele se aposentou agora, então não? Ninguém pode fazer o que você está pedindo. Porra. Vamos ver o que ele tem para mim. Eu vou vender meus itens primeiro. E mostre suas mercadorias. O que está sobrando? Ixi, ele tem só 272 pila. Vendeu, vendeu, vendeu. 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 E ele não tem dinheiro. Porra, esse daqui é caro, então, hein. 186 pila. Vendeu esse aqui, então. Vendeu. Vendeu essa viseira. Essa cela. Vendeu essa espada. Essa, essa e essa. Será que eu não estou lembrado. 5 e 7 de... Ah, essa aqui eu posso vender. Essa besta. Aquele bug da... Que a tela não sobe. Vamos vender esse... Alforge. Ele tem só 7 pila. Vamos ver se tem alguma aqui. 7 contas. Beleza. Já era. Fechou. Vamos ver o que ele pode criar para mim. Nossa, nada. Ele é artesão nível baixo. Amador aqui, ó. Então, ele não pode criar praticamente nada para mim. Precisa ser tudo experiente. Então, ele não pode criar nada. Lamento. Não vai me servir de nada. Sobre espadas e bolinhos. Ganhamos uma missãozinha aí para fazer. Vamos enfrentar então o último... O último cara. Está lá em ramo negro. Eu vou pegar... Eu vou pegar a viagem rápida. Fazer a viagem rápida. Vai da frente, moleque. Aqui. Senão eu ia até lá... Cavalgando vai demorar um pouquinho. Vamos lá. Ramo negro. Pelo menos a gente já faz essa missãozinha aí da... Porradaria. Né? E fica tranquilo. Cadê? Para cá. Nossa, deu uma... Quedinha de FPS agora. Já matei. Eu matei. Já ganhei de dois. Falta só mais um. Vamos dar uma salvada. Ah, era. Demorou. Que tipo de luta é essa? Vou perguntar o dois. Quais são as regras? A gente sai no suco. Mas ninguém faz cara feia para um chute nas bolas. Se derrotar o Jona ou o Ferreiro estampa para peixe, você vai ganhar o direito de enfrentar o Sargento, que é o campeão de Belen. Ih, tem mais um então. Vamos lá então. 50 pistas. É que já é mais barato já. Aí eu comecei pelo... Pelos últimos. Vamos ver o nível de violência do Jona. Jona. Aproveitem o espetáculo de um embate épico entre Jona e o Andarilho. Tá me encarando por quê, maluco? Tá louco? Vamos. Chegue mais perto. Vamos. Chegue mais perto. Vai, dá uma porrada. Mais uma só. Toma essa. Enjoelhada na boca. Ih, ficou desacordado. O Andarilho derrotou o Jona. Será que estamos vendo o nascimento de um campeão de Belen? Vai saber. Se quiser ser campeão, vá ao poleiro do Corvo e pergunte pelo Sargento. Ou pode testar sua força em 9 grade. Eles também lutam lá. A mesma coisa para Skellic. Fechou, irmão. Vamos trocar ideia com o Jona. Melhor do dia. Beleza. Nada. Nada a mais. Olha o moleque só brincando de espadinha de uma vez. Não sei que ele estava brincando comigo. Bom, galera. Mas é isso. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Já deu aí uma hora aí de vídeo de exploração. E não conseguimos, então, passar, liberar, né? Essas três pontos de interesse. Porque os inimigos são bem fortes. Então, a gente vai dar uma subida de level. Pegar um pouco de item mais forte. Um equipamento melhor e tal. Para a gente continuar aí com as explorações no mapa. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado aí de mais essa gameplay de The Witcher 3 Wild Hunt. E a gente se vê numa próxima, então. Beleza? Sinistro se despedindo. Um grande abraço para vocês. Valeus. Fui. Um grande abraço para vocês. Um grande abraço para você.